e ligar para ele aqui oba cadê você tô entrando aqui agora cara beleza cara tô aqui eu tô aqui esse é o tal do zé cadê o vitinho tá aí dentro aí ó escondido pra mim ele tá quietinho tá quietinho tá falando tá dormindo ele é louco da cabeça que é isso cara que merda hein que merda ó cara você tem uma arma pra jogar no meu peito hein cara eu quero uma arma maluco quero uma arma maluco que eu tenho que eu tenho fechou é isso é isso aí você sabe que essa alma aí vai fazer sucesso hoje né eu espero eu vou esperar aqui no meu celular a notificação matei pode ver que mais tarde vou te mandar uma fotinha aí pode ser pode ir para né uma cadena me roubar em dos casos de modelo você quer ouvir que eu falei para você Rapaz, tu não me deixa, me levanta daqui que eu to me tremendo Deixa eu levantar daqui, não vai entender nem... Eu não vou entender nem... 99! Que isso? Polícia, cara! Polícia! Pronto! Não foi ele! Polícia, cara! Polícia! Nossa, sou! Desculpa, sou! Vamos levar ele lá no... Caralho, eu pensei que era ele, era tu! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Ele só desolve, não continuamos! Cê matou o cara, véi! Cê é louco! Matei o patrão! Foi o patrão? Foi o patrão ainda, foi errado! Cê é meio louco da cabeça, hein, cara! Ah, cara! Cê tá meio legal! Bota o cinto aí, cara! Legal! Aqui tá muito duro! Minas Gerais! É, 38! Legal! É, tá bom, dá de ouvir! Só parece que tá estourado! É, peraí! Aí, meu patrão! Dá um talento pra nós aí, consegue? Agora! Pelo... Olha o gordão aí, ó! Qual que é seu pix? MG38, gordão! Ah, isso aí é caloteiro! Faz... Ô, cê não vai fazer meu pix, gordo! Cê vai ver! Vai! Cê tá carinho agora, véi! MG38! É! Cê não vai fazer nem a caixinha de Natal, né? Boa não, porque eu não sou louco! Oh, moço, véi! Cê está... O gordo tem que eu pernudo! Tu acha que ele tem caixinha? Tem que pagar duas, bicho! Maluco! Vitinho! Tá estourado! Que que é polícia em incursão, cara? Que que é polícia em incursão? Agora, gordo, véi! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá com cinta aí, né, cara? Eu tô, eu tô, eu tô... Uh! Que legal, hein! Esse aqui é um rapaz do... O quê? Dá pra girar com ele! Aqui! Aqui dá pra girar com ele! Dá mesmo aí! Deixa eu falar, nós temos que pegar o contato de um polícia, cara! Agora! Eu tenho! Eu tenho! Não! Mas eu vou pegar o contato agora! Não! E eu tenho um que eu já queria pegar ele! É o major da polícia ainda, gordão! É o major! Não! Mas só que nós temos que pegar um contato pra nós ligar pra ele depois que pegar o polícia sequestrado, entendeu? Deixa eu ver se nós acha alguém andando aqui! Aí nós pede pra falar que vai fazer segurança, alguma coisa? Deixa eu ver se tem um rapaz do garoto! Pai, os caras só andam chutados aqui, é! Ei, patrão! Perdão aí, meu queridão! Dá aquela desmaiada ali em tu! Não foi nem que tu! Eu pensei que era tu! Era o outro lá! O outro corneio! Fala pra ele! Eu sou o talento de voltar da vida! Se ele ficar mexendo comigo, eu vou mexer com ele! Certo? Pega, vamos lá! Eu te amo! Eu te amo! Tá, patrão? Eu te amo! Fica tranquilo, tá? Meu Deus do céu! Tá bem, meu parceiro? Oxe! O cara sumiu! O cara sumiu, véi! Vai, 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 vai! Dá uma rocha nessa aveira aí! Dá uma rocha! Rocha! É que nem é essa aveira! Parece mais uma picape! É uma picape, cara! Ô, polícia! Tá difícil de achar a polícia aqui! O que que o Jesus falou pra tu sobre isso? Ô, rapazes! Cês trabalham aí? Aopa! Falei, falei, doutor! Cês trabalham aí? Trabalhamos! No meio de pulseira aí! Pulseira não, doutor! Não é que não! Cê pode parar, então! Tem alguma coisa aí de bendita, pai? Tô vendo que chegou algum caminhão aí que tem com a minha vida... Tem ele, mano! Esse caminhão é... Ah! Cadê? Ô, guardou meu carro aí, cara! Ué! Tá louco? Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Na onde? Ali! Nesse portão aí, pô! Vem aqui! Tem nada aí não, pô! Aí! Fica parado um pouco aí! Pode parar! Ô! Cadê a polícia dessa cidade, cara? Ô, Vitinho! Tá na escuta aí, é? Pera aí, goidão! Pera aí! Entendi! Bora comer alguma... Uma lasanha aí, um frango frio, tá? Tá com fome, cara? Ah! Tô com fome, goidão! Só porque eu sou gordo, eu tenho que saber onde tem comida? Ih, não, mano! Você é gordo do quê? Tô com a minha inventa agora? Cadê, cara? Polícia! Não tá nem caixado pra mim, olha aí! Oi! Minha moto, passa lá pra ver se minha moto tá lá! Ô, ô! Fica com a arma na mão aí, cara! Que será que os caras tá assaltando? Não sei se falar desce, desce, cê! Pode ir por casa, é? Pode? Tô nem aí, o cara quer vir me roubar, rapaz! Sou louco! Nem deu! Morreu, mano! Nossa, minha moto tá me devendo 20 mil! Não, velho! Deixa eu fazer um trem aqui! Nem vou cortar, vai aparecer tudo isso aí! Olha, seu polícia! É o senhor meu que tá procurando! Seu polícia! Cara, o cara com o monstro acabou de me assaltar aqui, ó! Seu polícia! Olha, seu polícia! Eu tô querendo falar com o senhor! Para o carro aí, por gentileza, ué! Oxe! O policial quer falar comigo não? Sua cidade não, ué! Vai, vai! Vai, vai! Vai aí, mano! Deixa eu falar pro senhor! Lá na minha residência, eu tô tendo muito medo da região! Então, quando tiver alguma ocorrência na situação, eu queria ligar pra um policial rápido, que eu tô com muito medo da região! Aham! É verdade! Aí, eu até pago um dinheiro pros senhores ir lá! Aham! Aham! Chamar o Love Zero aí, ó! Liga o Love Zero aí! Não tem como passar o contato do senhor? Não! Eu já chamo várias vezes já! Ninguém chega lá! Ninguém chega lá! Mas... Faz o chamado que a gente vai lá! É! Já chamou já! Pô! Fizemos duas vezes já chamando lá! Ninguém foi lá! Que doideira! Ah! Então tá bom a polícia! Tá bom hein! Faz a polícia! Nós queremos... Brigado! É! Era isso aí! Cuidado aí! A gente tá muito bandido descendo a favela! Então! Isso que não tá falando! Isso que não tá falando! Fala pra ele! Fala pra ele! Fala pra ele! Fala pra ele! Eu mando o senhor aí! Numero de telefone! Calma de zero aí, ó! Calma! Quando o senhor tiver de folga aí, eu pago um salário muito bom pro senhor fazer uma hora lá só pra ficar passando pra frente de casa! Calma, mas eu não faço não! O gordo tem dinheiro! Ele é gordo! só pra você passar na rua de casa lá fazer uma ronda te dou uma gorjetinha não pode não dar uma gorjeta pro senhor que é isso cara eu tô dando por livre se plantando à vontade não posso contratar serviço para a mão não pode mas você é formado na segurança diversa da sociedade que é isso cara larga de ser ruim passa contato aí passa o telefone cara é muito de porno então porque ninguém vai trair você ninguém vai pegar qualquer coisa que eu prometo passar o seu telefone para passar por isso tchau 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 vou embora vou embora polícia não quer passar o telefone aqui cara você entendeu o que aconteceu ali cara os cara tá querendo roubar só que não consegue porque a polícia tá parado ali cara eu quero passar o que os caras não quer passar o contato maluco vai passar e aí esses caras aí é bando de corno tá de sacanagem não sei que deu tiro foi é doida aquela moto ali vai 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 ver se tá aberta se bora vai batendo devagarinho vai batendo devagarinho vai batendo devagar vem batendo devagar não ai cara deixa a moto velha aí ver se tem alguma coisa no baú tá estragada ela é combustível vai tá sem gasosa tá sem gasosa tá sem gasosa ah então não vai chegar nunca cara larga a moça bota o velho aí não dá de pegar aí é o posto ali não funciona cara aquele posto ali da frente gente não mandando essa moto aí cara vamos ver se o mecânico tem uma vez o mecânico tem combustível ou só mecânico ou mecânico ou mecânico boa tarde deixa eu falar uma pergunta o senhor tem combustível e não posso andar de comprar uai o que será mas eu preciso é que o carro acabou combustível na rua então o senhor tem como lá por gentileza tá na avenida em cima do posto cara não consigo sair daqui velho vamos lá vamos lá pega o carro lá mecânico vai 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 aí ele vai pegar o guinche vai levar até no posto a moto mecânica é meio louco também né rapaziada você que atirou cara você que atirou tiraram em mim ali cara e eu não fui não tá agora tá ouvindo aí acabou combustível da motinha rapaziada cara pode vir aí parou boa boa guinchando a moto roubada que bonito aí eu tô com a bola as horas eu não vejo na pista tô acreditando aqui ai eu vou de cara ixi cara quase que bate nem me rir bora levar a moto roubada proposta hein deixa eu abastecer meu poçante aqui também já botou abastecendo meu poçante né rapaz rapaziada e o pai com esse gordo aí tocou o gordo nada aí que vai pagar o seu maluco quando que ficou quanto que ficou seu mecânico três mil três isso para seu transfer seu passaporte transferência pico sei lá e 10 do minúsculo mandar 3 200 para ele foi aí aí valeu tchau obrigado faz merda com moto não cara vai lá desmanchar lá que eu vou lá te buscar vai lá desmanchar que eu já tô indo te buscar cara chegou aí já bati meu poçante feio que merda aí desculpa cara ele vai esquecer né tá na onde mano aí eu não vou te falar mas na onde isso na onde isso é uma localização aí manda localização manda localização cara manda localização moto tão rápido que o cara limbo quando limpa rapaziada que o cara vai para debaixo da terra manda localização cara eu tô indo aí você tava perto do esmante você foi no outro desmante eu vou eu revezo né tem que dar dinheiro para a sociedade brasileira os carrinhos aqui corre também rapaziada se é louco é muito rápido tá vendo muito rápido aí ela é quase que eu passo um ué você tá aqui só que eu desmancho aqui do lado só subir a rua pião que essa moto faz você ver vió dá um pião já desmancha esse trem já eu espero ter entendido mas dá um pião para você ver como que ela é melhor agora ver esse motão é rápido mesmo a vez tá maluco essa moto aqui é um avião rapaz isso sim ó ó ó ó ó moto é um avião louco quase 300 por hora tá maluco vamos voltar motor né rapaz é louco cachorro você tá louco louco você tá doido mas aí tu faz um continho aí para mim tu rodando aí para nós pegar uma coisa é isso aí meu parceiro vai desconto para mim e cara só um descontinho para nós aí morou de munição de faz aí Zé não é meu moto não é diferente tá precisando de munição de E3 mano e aí deu certo lá não vamos mandar para ele para mim tanto faz para mim aqui vai manda para mim manda para pinta ali para mim para mim rapidão espera aí só pode se afastar aí por favor tá na mancha valeu valeu vambora cara eu te forçava aí cara eu mas é feio demais cara cara tá aí eu te forçava cara eu te forçava ai meu Deus para que essas coisas aí ai ai você é feio demais maluco você é feio demais maluco voa t eu vou ter eu eu vou ter eu eu vou ter eu você é muito feio cara eu acho ele horrível velho velho cara é horrível demais sai fora maluco tu vê lá vambora 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 21 vambora 21 olha aqui olha a minha olha eu cara olha como eu nasço bonito tu é bonito de cara eu sou mistura do Paulo louco com gilson eletropal de pedreiro você é um bichão mesmo hein maluco olha olha aí bora aí bora prontar um trem aí cara vamos prontar algum trem aí ó viado viado eu sei maluco português safado fazer o que bota cinto cara tem que limpar esse dinheiro aqui né chegou quanto aí na conta acho que é 45 a cara queria imprimir minha catequese alguma questão aí será que não tem como assim cara a cara tu sabe que eu já fui padre né eu tô querendo voltar a separar Ué eu queria ir a louca tem alguma que eu não estou aí alguns mano alguma minha religião tem que você não gosta muito de religião não mas as coisas você não vai nem sempre aquilo que você imagina é tudo voltado esse cara tá falando esse cara tá falando nada com nada rouba meu parceiro tem drink aí não mandou um cavalo de pau achei que você aqui é o bichão cara aqui é o bicho louco sabe que é o bicho louco mano eu sou bicho louco você nunca vai ver um bicho mais louco que eu aqui vai ter que dar uma longada né cara só para ficar de boa né não ó gostosinho na azeite tá muito maluco nós tá feliz rapaz nós tá feliz aqui é o bichão maluco que é o bichão você tá ligado né ó ó ó ó um pedinho pedinho coisa boa né rapaz mas deixa eu falar para vocês aqui uma coisa boa vocês estão é como pode dizer é vocês estão dando drink aí cara tem drink aí ó coisa boa maluco coisa boa tá aí meu parceiro tá aí meu parceiro é o 468 mano Zé periquita é esse mesmo cara valeu meu parceiro eu tô muito junto cara falou e agora eu vou simbora rapaz vambora vambora maluco vambora bicho a bicho bicho a bicho eu tô Tchau.